E galera, olha só esses desenhos que eu fazia, houve certo momento na minha vida que eu achava que era impossível aprender a desenhar, e olha só agora esse Boruto, olha só esse desenho bem mais feito do que o outro, não é? E se eu falar pra vocês que ainda dá pra melhorar, olha só esse Naruto que eu fiz recentemente E aí galera, dá ou não dá pra aprender a desenhar? E agora galera, vou mostrar pra vocês o mais novo método, um método que está fazendo mais de 100 mil pessoas aprenderem a desenhar de verdade, de um jeito muito simples e fácil, um método galera que vai fazer você enxergar a maneira certa de você aprender a desenhar até mesmo galera, criar o seu próprio personagem e se você ainda não conhece esse método vou convidar você pra conhecer esse método é só você clicar aqui no primeiro link na descrição não perca essa oportunidade galera o curso é 100% online mais de 35 vídeo-aulas, acesso vitalício e se você achar que não aprendeu alguma coisa a gente devolve o seu dinheiro então, não perca essa oportunidade e se você achar que não é financeiro e se você achar que não é financeiro e se você achar que não é financeiro Se inscreva no canal 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 E aí 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 A CROÇA